Sucesso, Banda Encantos! Vento da noite que arrepia Quando escutei o som da chuva E recordei Ditei meu melhor, mas você voou Vento que a doce Choro de chuva Não foi dação Ainda Do meu agente Deixa eu cantar, gente! Meu coração Você se foi e lembrou tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa, mas está presente no meu peito